Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Sander. Hoje eu paro com vocês na correção do PET2, 2021, terceiro ano desse nome fundamental, Geografia Semana 6, né? Mas antes de começar a correção, né? Terceiro ano. Bora se inscrever no canal, né? Estamos chegando a 200k, né? Juntos vamos chegar a 200 mil inscritos, né? Pode se inscrever sem medo, né? Não se inscreveu ainda? Pode apertar e se inscrever no botão, porque o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? E só aqui no canal Bomedicano, né, que você tem correções de PET, avaliação trimestral, tudo aqui durante o ano inteiro. Bora garantir aquele 10zão em Geografia Semana 6, terceiro ano. Vem comigo. Semana 6, Unidade Temática Mundo do Trabalho. Tema, indústrias em nossa região. Querida criança, nesta semana vamos continuar estudando sobre as indústrias. Você irá conhecer os tipos de indústrias que existem em nosso estado e em nossa cidade. Então, observe a imagem a seguir, né? Então, aqui na imagem está mostrando para a gente, Minas Gerais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, certo? E está mostrando, né? Aqui, ó, amendoim, milho, criação de bovinos e aí vai. Então, como mostra na imagem, né? Da região sudeste do nosso estado, Minas Gerais, são mostradas regiões onde são cultivados vários produtos e criados vários animais, né? Agora vamos responder, né? Ah, em Minas Gerais existe criação de bovinos e suínos? Claro, né, gente? Viu ali, ó. Aqui, ó, criação de bovinos e suínos. Está vendo? Criação de bovinos e boizinhos e suínos aqui, ó. Aqui, ó, Minas Gerais, ó. Ó, bovino, bovino, aqui suíno, suíno. Então, sim, né? E também fala, né? Que produtos são feitos a partir dessas matérias-primas. SIT4, pelo menos, né? Então, tem couro, tem carne, leite, queijo, né? B. Que tipo de indústria transforma a criação bovina e suíno em produtos? Então, a indústria pecuarista, né? E se na região sudeste também existe agricultura? Baseado na imagem acima, responda quais produtos são cultivados. Então, a região sudeste existe, né? E a criação de bovinos, né? Cana-de-açúcar, né? Que a gente viu lá, entre outros. D. A cana-de-açúcar industrializada pode ser transformada em quê? Em etanol, né, gente? Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com patch. E vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Bate esse aplicativo aqui. E também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salve aí pro Yeren, Kennedy, Ulisse Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar pra correção de patch. Dois. Observe a atividade e faça o que se pede. Vamos falar dos produtos industrializados. Procure no diagrama abaixo o nome de 10 produtos industrializados em circulos. Então a gente tem que procurar lá, né? Fubá, macarrão, açúcar, doces, tecido, vassoura, linha, suco, cera e geleia, né? Sobriar, né? Circular, na verdade, né? Fazer o sobrinho aqui pra vocês, você circula, tá? Olha aqui o macarrão, ó. O macarrão tá aqui, tá vendo? Olha doces aqui, ó. Olha tecido aqui, tá vendo? Olha açúcar aqui, ó. Vassoura, ó. Olha cera. Olha linha. Olha fubá. Olha geleia, ó. Acho que eu falei tudo, né? Então dá um pause no vídeo e confere aí de vocês, né? Agora escreva nos quadros abaixo os produtos que você encontrou e a matéria-prima de cada um. Então vamos botar aqueles produtos que estavam lá, né? Fubá. Qual matéria-prima? O milho, né? Macarrão. Aí é o trigo, a matéria-prima. Açúcar. Cana-de-açúcar. Doces. É frutas, né? Tecido. Fibra, né? Fibra vegetal, fibra animal. Vassoura, madeira. Linha, algodão. Suco, frutas. Cera. Cera é vegetal, né? Animal. E geleia é frutas. Atividade 3. Agora responda qual a principal indústria da cidade que você mora. Uma resposta pessoal, né? É bom você perguntar para a pessoa responsável, né? Para o seu tio, para a tua avó, né? E falar, né? Qual é a principal indústria, né? Da cidade que você mora. Qual o produto que ela fabrica. E qual a matéria-prima utilizada para a sua empresa, né? Então, deixa aí nos comentários qual você falou, tá? Então, é isso, gente. O máximo sinal de correção, né? De PET 2, 2021, geografia. Semana 6 do terceiro ano, sendo fundamental, hein? Terceiro ano. Grande o 10zão aí em semana 6, geografia. Então, bora agradecer também em português, que aqui tem, né? No playlist. Tem matemática? Tem. Tem ciências? Tem. Tem tudo aqui, ó. Tudo aí no playlist. Então, bora agradecer que 10, que patecer vale nota, hein? E se inscreve no canal, porque o botão não vai te morder. E aqui estamos chegando, né? No canal Belmedicando, a 200k. Bons estudos.